Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura feito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas um peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante De mulher De mulher O passado de volta Num semblante De mulher 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 A CIDADE NO BRASIL